Olha só gente, um jornalista sueco sofreu uma tentativa de furto durante uma gravação de uma reportagem na Avenida Paulista, notícia do UOL, que mudou a logomarca e ficou mais ou menos, olha só, a foto dele aqui, olha, tá vendo a foto dele aqui? Vamos ler a notícia aqui, não, não quero receber nada não, o jornalista Henrique Brandão Johnson, que trabalha como correspondente na América Latina para o jornal sueco Dagens Nirete, eu não sei falar esse nome, quase teve o celular furtado na sexta-feira dia 7, enquanto gravava uma reportagem na Avenida Paulista em São Paulo, Em um vídeo gravado pelo repórter é possível vê-lo falando com a câmera normalmente, até que ele leva um enorme susto, em um homem com uma mochila de entregador de aplicativo, ou seja, aplicativo de comida, surge montado em uma bicicleta e se aproxima dele rapidamente e tenta pegar o aparelho celular de suas mãos, já já vou comentar sobre isso gente, Para o alívio do correspondente, a tentativa do furto dá errado e ele ainda consegue segurar o celular nas mãos, mesmo assim o jornalista fica em choque com o incidente e lança vários palavrões em português e sueco, Na gravação profissional se desespera e grita, ei polícia, pega esse cara, filho da asterísticos, pega ele, pega ele, p e um atu de asterísticos. Fiquei completamente chocado e comecei a correr atrás dele, pensando que diabos é isso, recordou Johnson. Johnson, entrevista ao site sueco, a von Bleck, segundo a publicação do jornalista, ele usava a venda como cenário para gravar uma reportagem sobre os protestos na Colômbia, que eclodiram na semana passada, após uma polêmica, a proposta de reforma tributária que acabou sendo derrubada no dia 2 de maio. Johnson mora no Rio de Janeiro, onde foi assaltado seis vezes, gente. Ele disse que, abre aspas, não fica surpreso, fecha aspas, se não tivesse acontecido na cidade a beira-mar, todavia o acontecimento em São Paulo pegou desprevenido. Abre aspas, se eu tivesse no Rio de Janeiro, poderia esperar que isso acontecesse, mas na venda paulista, a rua mais rica de São Paulo, não teria pensado assim, fecha aspas, contou lá o Jonas sueco. Abre aspas, estou com bastante frequência em São Paulo e é considerado seguro, completou. Fiquei com muito medo, então, agir dessa forma, agora estou com meu celular aqui. Teria sido muito triste ter que comprar um novo, fecha aspas. De acordo com o jornalista, as autoridades chegaram ao local, lógico, após o incidente, e ele ainda está em contato com a polícia para segurar por ação da tentativa de furto. Está indo a ser completo e com detalhes do UOL TV e famosos. E olha só, Gabriel, eu quero colocar aqui essa imagem desse vagabundo que tentou assaltar o jornalista. Por quê? O que é que eu vou falar aqui? Muita gente vai concordar ou não. Esse vagabundo que está com a mochila de um aplicativo de delivery, de comida, ele não podia, Gabriel, estar trabalhando no delivery, não era? Agora, ele tem a bicicleta, ele tem a caixa térmica. Sim, poderia estar trabalhando. Por que ele não está trabalhando? E tem aplicativos que aceitam que as pessoas que têm uma bicicleta consigam trabalhar como empregador. Exatamente. Aí, o que é que acontece? Em vez dele usar essa bicicleta e essa mochila térmica para trabalhar honestamente, o que é que o vagabundo faz? Se disfarça de trabalhador de bem, aquele trabalhador de bem que está lutando para entregar comida o mais rápido possível, para ser bem, fazer o melhor trabalho possível. Aí vem um vagabundo desse disfarçado de estado de bem e assalto o celular do jornalista. Vem. Está vendo? Agora, ele podia muito bem estar trabalhando no iFood. Eu vou falar aqui no iFood, no Uber Eats, nos outros aplicativos de entregar comida, mas não. Ele usa essa bolsa e usa a bicicleta. Quando vê isso, essa bolsa, essa bicicleta é roubada. Quando vê isso, é tudo roubado. Até a roupa que ele está usando é roubado. Até ele mesmo é roubado, se brincar. Até ele mesmo é roubado. Aí um vagabundo desse usa a bolsa térmica e a bicicleta para roubar o cidadão de bem. E são vagabundo, mas que ele vai direto para o inferno, gente. Está aí, né? Graças a Deus o jornalista está com o celular dele. Está certo? Que Deus abençoe ele, está certo? Livre ele de todo mal. Que em São Paulo as coisas é complicado. São Paulo e Rio de Janeiro é muito complicado, né, Gabriel? Muitos assaltos, muitos furtos. Sim. Mas que Deus abençoe aí não só ele, mas todo o cidadão de bem de São Paulo, todo o cidadão de São Paulo e Rio de Janeiro, porque lá a coisa pega fogo, está certo?